Olá, infantil! Então, vocês lembram que no vídeo passado a gente cantou a música do Broccoli Ice Cream? Lembra? Então, lembra que eu prometi pra vocês que a gente ia fazer uma atividade pra gente desenhar esse ice cream bem maluquinho? Então, vocês olham lá na sacolinha que a mamãe e o papai de vocês buscaram lá na Visconde e na sacola vai ter esse paper. E a gente vai fazer a atividade neste paper. Vocês estão vendo aqui essa taça de ice cream? Nessa taça a gente vai começar a fazer as nossas bolas de ice cream e depois a gente vai desenhar o nosso Broccoli Ice Cream. A teacher vai fazer o ice cream dos dois sabores favoritos dela. O sabor que a teacher mais gosta de ice cream is strawberry and then the second favorite is chocolate. Ok? Então, eu vou fazer uma bola de strawberry e uma bola de chocolate. Para isso, eu vou precisar do sorvete de strawberry. Geralmente, ele é pink. Então, eu vou pegar o marker da cor pink para a gente fazer uma bola de sorvete de strawberry. Vamos lá? Vamos fazer. Eu vou fazer uma bola bem grandona, porque eu quero bastante desse sorvete. Olha só! E daí eu vou colorir essa minha bola de strawberry ice cream. Vou colorir ela inteirinha para a gente saber que ela é de strawberry ice cream. E qual que é o sabor favorito de vocês? Hein? É chocolate! Vanilla! Strawberry like a teacher! Qual que é o sorvete favorito de vocês? Vão desenhando e pintando aí junto com a teacher. Ó, tá quase ficando pronto! Pronto! Muito bem! Agora, eu vou fazer uma bola do ice cream de chocolate. Vamos pegar a cor... Aqui. A cor... Brown! Para fazer o nosso chocolate ice cream. Vamos fazer aqui. E em cima da nossa bola de strawberry ice cream, vamos fazer uma bola de chocolate ice cream. Olha lá que bolona! E vamos colorir. Muito bem! Olha lá o nosso chocolate ice cream. Tá ficando bonitão! E enquanto a gente colora, a gente pode cantar a música. Vocês lembram do dogma, como que vai a música? É assim, ó. Do you like chocolate... Não! Do you like ice cream? Yes, I do! Yes, I do! Do you like broccoli? Do you like broccoli? Yes, I do! Yes, I do! Do you like broccoli ice cream? Mmm! No, I don't! No, I don't! Do you like donuts? Do you like donuts? Yes, I do! Yes, I do! Do you like juice? Do you like juice? Yes, I do! Yes, I do! Do you like donuts? Do you like donuts? Do you like donuts? No, I don't! No, I don't! Muito bem! A gente terminou de fazer as nossas bolotas de ice cream. Strawberry and chocolate. Agora, a gente vai pegar o green, para a gente fazer o nosso broccoli, que o nosso ice cream é broccoli ice cream. Vamos ver. Vamos fazer um broccoli ice cream bem doidinho. Vamos lá. Vamos fazer um broccoli aqui. Depois, vamos colorir. Nossa senhora! Que sabor que deve ter essa mistureba de broccoli ice cream. Brócoli é gostoso comer com a nossa comida. Agora, com o ice cream. Deve ser aqui. Muito bem. Vamos desenhar mais um broccoli. Agora, vamos desenhar um broccoli na bolota de chocolate. Ok? Vamos desenhar aqui, aqui desse lado. Tchum, tchum. Bum, 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 bum. Olha lá! Ficou gigante o nosso broccoli. Let's color. Nossa senhora! Eu nunca vi um broccoli ice cream. Alguém já viu um broccoli ice cream? Eu nunca vi. Ainda bem, porque ele deve ser aqui. Quase terminando. E aí, vocês estão quase terminando também? Alá! Muito bem. Olha lá como ficou o nosso broccoli ice cream. Nossa senhora! Eu tiraria o broccoli e comeria só o ice cream. O strawberry e o chocolate. E aí, o infantil conseguiu desenhar também junto com a teacher? Desenhar e colorir? Muito bem! Bye, bye, infantil!